Os venezuelanos vão desembarcar aqui em João Pessoa, hoje, sobre esse assunto eu volto a falar com o repórter Everton Correia, porque esses refugiados chegam no fim da tarde, é isso Everton? Isso mesmo Carine, a chegada dele está prevista para 6 horas da tarde no aeroporto Castro Pinto, a entrada desse processo de interiorização é sempre pela área de Roraima, de onde saem os voos da Força Aérea Brasileira. Aqui devem chegar 71 venezuelanos, mas em várias partes do país, vários deles devem ser distribuídos. Ao todos, 278 devem chegar para tentar uma vida nova, uma nova oportunidade. Todos eles que estão vindo da Venezuela vão também para a Distrito Federal, também vão para o Rio de Janeiro, São Paulo e Goiore. São os destinos dessas pessoas, além da Paraíba, onde aqui elas serão acolhidas no Conde e também pela Aldeia SOS, que é uma ONG que funciona aqui no nosso estado. Carine? Obrigada pelas informações, Everton, um momento da gente acolher. Obrigada pela propaganda. E...